Oi gente, estou aqui com minha mãe Quem me conhece é um dos stories de manhinha Que ela sempre estava fazendo, pagando o amigo de tomar susto E meu irmão, que é meu cúmplice nos sustos dela E o vídeo hoje é que a gente vai fazer Um vídeo de pegadinhas e a gente não ri Minha mãe reagindo aos pegadinhos de susto É, Libras, né? Você vai fazer na tradução? As pegadinhas de susto E ela disse que não toma susto Então vamos fazer esse susto Caramba, para, Rob, isso que é merda Doutor! Doutor! Olha os olhos da merda Olha os olhos da merda Olha os olhos da merda Não é mesmo, não é Pra eu não rir do pessoal O que é? Bota aqui ó É o dos palhaços dos palhaços O que pega a voz é pra quem Oxe, já foi? O que é? O que é, menina? Tô sendo filmada Oxe, oxe, oxe O que é isso? É pra fazer o que mesmo? O que é? 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 É carateria Ai meu Deus do céu, ai? Ai meu Deus do céu, ai? Meu Deus do céu, ai? Meu Deus do céu O que é? Eles que viram a nossa alfineta ai O seu palhaço? Fala ai, na cabeça Você é louco? Desiste daí, que merda, você é maluca? Oxente! Você lembra mais, Isagro? Você até errou! Oxe, que louco! Ai, eu lembro que não. Só se ligou, viu? Eu morria aí, eu não fazia grito, eu morria logo. Ah, minha coluna! O quê? Mata a pessoa, mata a pessoa! Que louco! Até eu não consigo nem ser capaz de afurar sem querer. Não, não aconteceu maluca! Não aconteceu aí, não! Oxe! Não, 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 não. Pra morrer, não. Não, 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 não. O caralho vai fora do chão! Apera, tá bom! Oxe! Porra, que segredo! Porra! E agora? Viu que eu tenho que ver? Ai! Ai, levanta suas coisas, você louca! Desiste daí! Meu Deus! Ui, ui! Ai, 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 ai! A gente pensa que vai fazer aqui! Ai, gada! Ai, fizeram sujo! Ah, que bonia! O que é que é? Ô, Robson, olha nesse tamanho, você imagina! É um cachorro vestido de arembra! Oh, oh! O que é que é que é? Ah! Vem, 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 para! Porcaí, para! Oxi, gente, pera! Merda! Oxi! Por que porra dessa? Ah! Ah! O que é que é que é que é que eu vou fazer? Isso, ó! 5.000 likes Se tiver 5.000 likes, a gente faz a segunda parte desse vídeo Com mais sustos Talvez sustos nela Não, mais sustos em mim não É pra você É pra você Você tá fazendo isso De coxão É que eu inventei assistir mais nada Você é um pobre É pra gente assistir Ah, eu não vou fazer mais vídeo não Não vou fazer vídeo com ela Não é pra você muito, eu não ajusto com qualquer coisa Claro, eu sou muito sensitiva Acabou É sensitiva Ai meu Deus Um dia eu dou pra se mover É a vingança É a vingança